Olá galera, esse aqui é o vídeo de hoje, estamos trazendo um jogo chamado The Last Scream, o último grito, você joga como um cara que volta para sua casa, para sua antiga casa de infância no fim de semana para cuidar dela, enquanto seus pais estão fora, mas ele ainda não sabe que desde que ele saiu e começou a sua própria vida, muita coisa mudou na sua vizinhança, vamos lá, 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 a gente está indo de ônibus enquanto isso, né, e aqui, Chegamos, eu acho, Eita o barulhinho, Chegamos, de ônibus, let's go, para onde, em que direção, só Deus sabe, Só com ela, sei lá, só com ela, estou esperando meu ônibus há quase uma hora e ainda não está aqui, Parece que estou preso nesse lugar, Um velhinho não dá para falar, então, Vamos seguir em frente, eu acho, Dá para andar rápido? Não dá, não dá para correr aparentemente, Vamos naquele supermercadinho lá longe, vamos, Não fechei o jogo, Vamos entrar aqui dentro, Opa, escreveu, open aqui, hein, Fala camarada, Como eu posso ajudar você? E aí, bem-vindo, abrimos, estamos abertos das dez às vinte e três, É, e você também pode dar uma mordida saborosa a qualquer momento, A mordida do lugar fecha a noite, mas estamos abertos 24 horas, É, se você está pronto para a insônia, Pare de conversar, Não, para, É, pare para conversar, As noites ficam muito chatas por aqui, De qualquer maneira, Você vê, Eu vi, Vi que você me ajudou em nada, Então eu vou voltar, Acho que eu vou para o outro lado então, Eu estou indo para a minha casa na realidade, né, Ixi, nasce um ônibus, Rapaz, eu não sabia que, Tem um policial ali, hein, Falar com ele daqui a pouco, Passar por aqui, né, Da volta, Tá, está aberto, papapá, Só isso, Oh meu Deus, Você não é daqui, É a primeira vez que eu estive aqui, Essa é a casa dos meus pais, Eles foram para o fim de semana, Estou apenas cuidando, Tá muito longe daqui, É, Logo, Logo, Logo na rua, Logo na rua, bem no final, Certo, tome cuidado, Tenha cuidado, Tem havido um monte de loucuras vagando com a mente, Chegamos, As pessoas aqui, Estou curtindo a paz, Bem, veja que a gente está aqui muito tempo sem ver, Sem te ver, É, sim, Vim para o fim de semana para ficar de olho na casa, Isso inteligente, Ontem à noite vi alguns esquisitos Esbilhotando a sua casa pela minha janela, Ele me viu, Então não vi desde então, Certo, vejo você por aí, Travou, Trava, Caralho, O velho, Era o velho do ônibus? Quer dizer, Do, Porra, o velho correu até aqui, velho? Opa, eu posso estar você, Eu quase, Eu quase me caguei, Acabei de mudar para a casa do outro lado da rua, Ah, da minha frente? Isso aí me deserou, hein? Ah, oi, estou aqui para o fim de semana, Ah, Os proprietários estão fora, Mas você pode encontrá-los na segunda-feira, Vem aqui então, Tá bom, Ai, Que cara louco, É o velho do ponto de ônibus? Ah, Eu preciso explorar, Tomar um banho, Ah, Eu preciso explorar, Tomar um banho, Ah, Eu preciso explorar, Tomar um banho, Tomar um banho, Banheiro, Tira, 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 Banheiro, Tira, Tira, Vai, Tira, Um, Tira, Tira, Não é aqui que estava banho? Não é aqui que fosse... Problema, Tira, No menos eu não consegui, Quarto Mais outro quarto Aqui é o que? Uma lavanderia, né? A rua Ah, ali mesmo, gente Mas calma aí Pode ser aqui Ah, é aqui Nossa, é no andar de cima Que esquisito Ah, cadê Pra eles deve ser normal Seria bom me trocar de roupa Seria no meu Seria no meu quarto, né? Eu acho Vamos guardar roupa? Vamos ver se é aqui Talvez seja aqui Trocar de roupa Pronto Tô com muita fome Ah, tá Vamos comer, então Bem padrão, né? Vai fazendo as tarefas E alguém vai acabar Tentando me matar Cozinha era pra cá Coincidentemente Tem uma pizza Exatamente onde eu Tá Tirei uma soneca Agora O nosso quarto É lá em cima, né? É onde eu troquei a roupa Já tá Já tá de noite Já, falando isso Duas horas Duas horas o que? Da manhã? Pode ser Tô aqui batendo na porta Porra, essa hora, velho Tá sacanagem, né? Ficou desgraça Bem na hora que eu tô com o telefone Cadê o telefone? Ah, é lá embaixo Mas o som tá vindo De cima Vai entender Meu telefone Tá aqui Eu vou estar na sua sala Não importa o que você faça Eita, dá pra ver dentro da casa Fugir Cliquei em fugi É o quê? Tá tudo vermelho? Tá, essa vizinhança Realmente não tá Como era pra ser, eu acho, hein? Aqui, 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 aqui Tô correndo o quê? Eita, porra O que é aquele? Cadê o policial? Nossa, tá tudo vermelho Eu não sei nem onde eu tô mais Por causa dessa cor Calma aí, meu camarada Eu não sei onde é que vai a polícia Eu dei a volta Eu sou muito burro Calma aí, não me pega não Não me pega não Por onde eu tenho que ir Meu Deus, aqui eu voltei, né? Mano, eu não sei por onde eu tenho que ir, cara Tô correndo como um Não é por aqui, né? Eu quero ir na porra do buraco Tá O cara já tá correndo já Pra dessa vez, a gente Mano, andar de lado De diagonal Vai mais rápido Olha isso Vai entender Olha a velocidade que eu tô correndo Olha agora Correto Agora Se eu andar em diagonal, velho Olha a velocidade do bicho Que isso, cara? Olha onde o cara tá, velho Diagonal corre muito rápido Como que pode descobrir uma Eu descobri um bagulho que corre muito rápido Nossa, eu quero falar longe, velho Nossa Tá, vamos Ali Não é, provavelmente Vai que o policial tava por aqui Não tá, não Não já era Nossa, ele tá longe pra caralho Ah, tô tranquilo Descobri um jeito de correr mais rápido Tá, vamos aproveitar e ver se Ele, ele tá vindo Tá vindo, tá vindo, tá vindo Oh, tem alguém aqui, cara Pediram ajuda Fala, peça por ajuda Bom Acabou que eu acabei morrendo uma vez Não sabia pra onde que era pra ir É, eu tô vindo uma série nova talvez pra trazer Como eu nunca joguei Until Dawn É bem famoso, né O nome Eu sei que é um jogo de escolha E eu sei que saiu um remaster Não sei se é remaster Saiu alguma coisa do tipo Que refizeram o jogo com a engine mais nova lá e tal Ficou mais bonito, no caso Pô, foi todo remodelado de novo Então eu nunca trouxe pro canal E ainda posso trazer O que saiu agora, né O que tá mais bonito agora Então quem sabe, né Pensando ver se eu trago essa série Bom, muito obrigado por assistir Se inscreva no canal e deixe o like E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau